Vai ser de repente, vai ser de repente O trabalhar de Deus na vida do crente Vai ser de repente, vai ser de repente O trabalhar de Deus na vida do crente O inimigo se labrou no morro Para ter me varado Mas ele se esqueceu Que ele fez já por mim é Jeová Uma cidadão preparou Para mim, para o sal Mas Jesus chegou primeiro Para o arco do foco Ele quebrou a mão Vai ser de repente, vai ser de repente Tudo forte, cada reino vai ser vindo Vai ser de repente, vai ser de repente O trabalhar de Deus Não vai ser de repente, não vai ser de repente O trabalhar de Deus Não vai ser de repente, não vai ser de repente O trabalhar de Deus Escuta assim, ó Não adianta se levantar Na minha vida calumniar E quando eu falar mal de mim Eu tô fazendo obra de Jeová Uma coisa eu nunca vi, não é O poder prosperar Já vai te dar aquela vitória E o poder prosperar Vai estar de repente, não vai ser de repente O que vai ser de repente, não vai ser de repente A galera conta de uma surpresa A pessoa vai ser de repente Vai, 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 vai dar-me Deus Meu Deus Vai ser surpresa O que Ele vai fazer na sua vida? O Senhor já preparou Uma surpresa Pra você, foi? Você vai se alegra Com um futebol de graça Você vai ir a progredir Amistadus combinado Comece agora a preparar Sem para o índio da vitória Porque o teu cúmulo se separa em quem vai E de repente O trabalho a viver O trabalho a viver O trabalho a viver Vai ser de repente O trabalho a viver Agora são vocês aqui Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente O trabalho a viver De repente Vai chegar Material de construção Do que? De repente O dono do ouro e da prata Vai dar uma ordem Vai liderar o dinheiro E o dinheiro vai chegar na tua mão O teu pin Se tu crê Levanta a mão E assim eu creio Eu recebo o dinheiro Jesus Tá 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 Vai ser lindo Vai ser lindo Agora não esqueça De agradecer De agradecer a Deus Com o seu cúmulo e a sorte de graça Vai ser de repente Vai De repente De repente De repente o carro novo vai chegar Tu crê Vem Então o carro velho vai sair E Jesus vai mandar um carro novo E Jesus vai mandar um carro novo pra frente Que faz a obra Palaboração 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 Vamos dar um certo e glória pra Jesus E forte e glória ao Senhor Levante a mão e dê o primeiro glória Dê o segundo glória Dê o terceiro glória Receba a tua vitória Dê o quarto glória Dê o quinto glória Dê o sexto glória Receba a tua vitória E no sexto glória O arco do forte Vai quebrada Pula, pula, pula Glória, 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 glória Glória, 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 glória Ele é Jesus chegando na vitória Abre esta voz e diz a tua chora Ele está entrando na chora E está mudando o caminho de alguém Pra você cantar Canta pra encerrar assim, ó Vai servir, é Deus Vai servir, é Deus Vai servir, é Deus O trabalho de Deus Vai servir, é Deus Vai servir, é Deus Vai servir, é Deus O trabalho de Deus Na vida desse crente Abre esta vida agora pra mim